Música Fui dar uma volta no povo a pouco Poucos dias atrás Fui dar uma volta no povo a poucos dias atrás Por lá nem teve cantando e já tomei um estrago a mais Ai me roubaram o violão velho Por favor que me devolva meu violão meu companheiro Por favor que me devolva meu violão meu companheiro Eu sendo um guasca sem rumo, galvério sem paradeiro Como eu durmo no relento e me serve de travesseiro Música Furos de bala e vários riscos de facão Pois esse violão velho Que chorava nos meus braços Pois esse violão velho Que chorava nos meus braços Já me deu muita alegria Já passou por maus pedaços Muitos quadram, pão de briga, verro, veja, violão, saço De certa vez um gaiteiro Se fingiu de engraçadinho Diz que além de eu ser fraco Seu instrumento é fim Preguei o violão nos corno E toquei o baile sozinho Música Meu violão é igual o dono Não tem muita serventia Meu violão é igual o dono Não tem muita serventia Mas te atino como eu vivo Pra mim tem grande valia É com ele que eu garanto Meu trago de cada dia Muito boa noite, amigos, amantes, apreciadores da Boa Música Sertaneja E do programa Belmonte Amaraí Muito boa noite, o senhor Amaraí, o senhor tá bom? Good night, né? É, antigamente falava pelas ondas Hoje nós estamos falando assim, pelas ondas da Rede Grava Redegrava.com.br Ou pelo aplicativo Você baixa seu aplicativo Aí no Play Store Rede Grava tudo junto E maiúsculo E assista o programa Belmonte Amaraí Viola do Brasil E assim por diante Lá no Japão, Estados Unidos Tudo, toda a Europa Ah, Japão, né? Ah, Japão com manteiga Como o Japão nem falaram Garantido Garantido Muito bom, né? É desse jeito O pessoal que tá lá curtindo a gente Os amigos que Às vezes liga pra gente Até chorando de saudade do Brasil Isso é bom demais A gente fica muito feliz com isso, né? Através da Web Através da Rede Grava Aqui no nosso querido Brasil TV São Paulo TV Goiás E assim TV Varginha E assim por diante TV Belo Horizonte TV Belo Horizonte É TV Católica Rede Católica também Exatamente E eu já vou mandar um abraço Pros nossos amigos Incentivadores Patrocinadores Troia Boots Em Jeriquara Troia Boots .com.br Alô Renato Toda a equipe lá Rogério Juninho Toda a família lá Telefone DDD16 É a bota Aqui Bermonte Amaraí Carça Que tá mais ou menos aí Não dá pra ver Mas depois nem mostra Não tem problema É Vai aqui Segura aí Ô diretor Mostra a cruz Bonita aqui No dos pais E apresenta Aí Aí ó Muito bem Aí ó Troia Boots É uma delas E também o chapéu Toda Toda Belmonte Amaraí Calça E ainda sai na caixa Leva a caixa É a foto Belmonte Amaraí Viu? Isso é verdade E também É Adriana Farias também Calça Troia Boots Sabia disso né Os artistas aí Tão todo mundo Tão por Troia Boots Abraço também Paulo e Neres Transportes em Alfenas www.paulineres.com.br Abraço lá pro Nerinho Paulo Também O Bruno Enfim toda a equipe Paulo e Neres Ruizinho Veículos Um abraço pra você Alfenas também Telefone aí ó 353292 1602 Ruizinho Veículos Depois ele manda mais abraço né Paulo fala aí abraço Manda um abraço pro Carlinhos Lá em Tuverá Carlinhos Um abraço pra você Estadão de São Paulo Segundeiro dos bão Segundeiro Dos bão Primeiro Também E bão também Vamos cantar uma moda agora Vamos lá Duplamente apaixonado Bora de moda Não sei o que fazer Eu vou enlouquecer Não tem mais solso Amar é bom demais E quando a gente faz Faz bem pro coração Mas eu não sei porquê Que foi acontecer Comigo esta loucura De pensar que está direito Dois amores em meu peito Em uma paixão tão pura Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Já não dá pra dividir Eu preciso admitir Tenho um sonho em cada mão Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Dois amores e uma paixão Uma flor ou outra é perfume Uma saudade, outra é ciúme Um é o sol e outro é o verão Não sei o que fazer Não dá pra escolher Parecem tão iguais Eu nunca vou saber Dois amores em meu coração Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Já não dá pra dividir Já não dá pra dividir Eu preciso admitir Tenho um sonho em cada mão Dois amores em meu coração Dois amores e uma paixão Dois amores e uma paixão Uma flor ou outra é perfume Um saudade, outra é ciúme Um é o sol e outro é o verão Uma flor ou outra é perfume Um é o sol e outro é o verão Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil A sua gravadora Envie o seu material GravaMusic arroba gmail.com Ou ligue 35 3291 3378 TV grava Um novo jeito de ver TV O que é o sol e outro é o sol O que é o sol e outro é o sol O que é o sol e outro é o sol O que é o sol O sol e outro 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 é o sol Supermercados Lacerda Economia, variedades, produtos de qualidade Faça suas compras e veja que aqui o preço é baixo de verdade Supermercado Lacerda Três lojas para atender você e sua família Rua Umbelina da Silveira Pinto 334 Rua Benjamin Constante 3153 Rua Pedro Alberto Leite 840 Santos de Virges Ligue 3291 5097 Beleza, nosso programa Belmonte Amaraí Estamos chegando no mundo inteiro, em todos os países Graças a Deus, através da web, através da rede grava E hoje é um programa assim, muito emocionante A gente tem muita novidade para vocês Porque pessoas que vêm de tão longe para visitar o nosso programa Vem a nossa gravação A gente fica motivado, feliz, né? É uma satisfação muito grande Daqui a pouco nós vamos prozear com pessoas que estão aqui visitando o nosso programa Vai ser maravilhoso Né aí, Rô? É isso aí E gostaria nessa oportunidade também Agradecer e dar um abração Os amigos do grupo lá do WhatsApp também Sertanejo Só Modão Esse grupo aí, nós criamos Sertanejo Só Modão Esse título porque Realmente, a gente só fala de modão E lá tá grandes artistas lá com a gente Grandes violeradas Família, amigos, enfim Que só falamos de modão De vez em quando vem um e fala de uma coisa que não tem política Já lima o caboclo Aqui não Mas um abraço pra eles que todo dia tá com a gente E eles assistem o nosso programa O programa Belmonte Amaraí, né, seu Domingo? É, né? Um abraço pro senhor Manuel Obrigado, professor Dioli Que tá aí nos visitando Daqui a pouco nós vamos falar mais deles Professor Dioli é lá de Piracicaba E aí o senhor Manuel Que é o grande amigo da gente Que eu adoro tanto Cheia de flores Cheia de encantos Ninguém compreende a grande dor que sente Um filho ausente a suspirar por ti É, bom também Aqui, né? Vai de primeira, vai de segunda, né? Bom também Mandando um abraço a Sonolife Extrema Alô, Manuel Alô, toda a equipe Sonolife Extrema É o Kenko Light, né? Colchão Kenko Light Tá com dor na coluna Você tem um bico pra apagar É uns trem aí Ali faz uma massagem ajeitada, senhor É Você vê que eu atrasei hoje por quê? O senhor tava no colchão deitado, né? Tá igual lençol Do jeito que põe e fica, né? É, bom Não, é no Kenko Light Brincadeira, gente Kenko Light, roda pra nós aí, diretor Sonolife Extrema Apresenta o colchão Kenko Light Uma das mais antigas empresas de colchões terapêuticos Apresenta a vocês O colchão terapêutico mais vendido do Brasil São mais de 25 anos de experiência Fabricando colchões terapêuticos de altíssima qualidade Alivia dores nos órgãos internos Da região lombar Trata torcicolos Coluna vertebral Cervical Varizes Câimbras Enxaquecas Má circulação sanguínea Combate o estresse Insônia Fadiga e depressão Combate artrite Artrose Osteosporose Fibromialgia Proporciona sono profundo E reparador Aumenta as defesas do organismo Recomendado e aprovado por médicos e especialistas Tais como ortopedistas Neurologistas E cardiologistas Ligue agora e agende uma visita com um de nossos especialistas Nós iremos até você Nosso WhatsApp é 35984736656 Ou 35997248484 Sonolife Extrema Seu distribuidor autorizado Kenco Light Aí ó Viu O senhor descansa Puxa o senhor demor Perde a hora E também por causa de ficar namorando Viu Eu tô pescando É Rapaz O senhor tá bem novo Tá no ovão Tá A nanica não é fácil não Quero abraçar já também Agradecer você Alô amigos Prefeituras Festas Secretários De cultura Show Belmonte Amaraí Amariporã Promoções Artísticas Lá com Clodo Alto Viu Telefone DDD 11 3221 0727 DDD 11 3221 0727 Ou pelo site www.mairiporã Promocóis Tá .com.br E leva Belmonte Amaraí E tantos outros nomes Da música sertaneja E vamos de moda Vamos cantar um modão Modão Lamento de caboclo Deixa cair Trem doido Por um trilho estreito Entre samambaia E chapéu de palha Eu ia pra mina Enchia o corote Com a canequinha De água fresquinha Limpa e cristalinha Depois me assentava No barranco ao lado E entusiasmado Eu ficava olhando A queda d'água Rodando moinho E no ribeirãozinho Um jolo malhando A tarde eu deixava Um jolo parado E o arroz socado Levava pra janta Corria na venda Comprava em veloto Voltava galope E no cavalo pampa Tomava um traguinho Já andava bastante Achava importante Escrever pros parentes Contando que a roça Estava limpinha E que ninguém tinha Ficado doente Treino Mas minha pobreza Foi contaminando E aos poucos tirando Esta felicidade Deixei minha roça Meu berço sagrado Me vi obrigado A mudar pra cidade Passei a comer Arroz de pacote Troquei o corote Por filtro esmaltado Nem carta escrevo Pois vivo sozinho Só vejo moinho Do supermercado Se vejo monjolo É movido a motores Só em casas e flores Vejo samambaia Mas fico orgulhoso Por ver margaridas Limpando avenidas De chapéu de balha A grande saudade Que tenho guardada Será revelada Se um dia eu voltar Então pedirei Perdão ao presente Pra eternamente Na roça Eu ficar É o programa Belmonte Amaraí De volta Aqui é só modão Vocês viram né Lamento e acabou Com uma canção Do nosso inesquecível Puxa Carlos César né Carlos César e o Margado É o Margado Primeiro o Carlos César Não importa né O Carlão era Fora de ser Os dois é bom Fazia um como na frente Outro no meio Escrivinhava mesmo Quando diz o Caipira Eu tava tudo em casa Não tivesse caneta Escrevia até com a unha Eu tenho uma parte Nessa música Eu emprestei a caneta Pra eles né Aí eu o papel Se for assim né É do Carlos César e o Margado E nossa né Um abraço pro João Pinheiro Alô João Pinheiro Ô João Pinheiro É vem gravar logo aí Estão terminando de gravar Ele falou pra mim É É João Pinheiro e Cristiano O Cristiano é afilhado Do nosso saudoso Tião do carro É Duplão Logo ele tá aqui com a gente Bom daqui a pouquinho Nós temos Nós temos novidades Do nosso programa Estamos recebendo visitas Muito importantes pra gente Que são fãs Que vieram de longe E apreciam o trabalho A história de Bermonte Maraí Há mais de 50 anos Né meu pai Exato A gente fica É gratificante demais A gente não sabe como agradecer Essas Essas oportunidades Que a gente tem De De como diz Viver essa história Hoje São 55 anos de trabalho Mas E cada dia que passa Na minha Na minha vida A gente Se sente feliz E realizado Porque Essas pessoas Que incentivam O nosso trabalho Que dá valor O trabalho da gente Não tem como agradecer É fantástico pra gente Muito obrigado Essas pessoas Que daqui a pouco Inclusive Tem dois deles aqui Que nós vamos Prozear com eles Tá bom? Alguns dos milhares Que tem por esse Brasil Que se dedicam A história Da música sertaneja De um modo geral E também especial A Belmonte Amaraí Então nossa gratidão O senhor Manuel Tá aqui O nosso professor De Oli Também E daqui a pouquinho Já quero Já de antemão Já falar Daqui a pouco Tem o Wesley E o Thiago Os meninos lá Da Poço de Calda Toca demais Canta demais O Moreno Falava assim Ô Poço de Calda Fazer com Até o barrigo Da jovem É verdade Vamos comercial Na volta já não? Vamos agora É jazim Você canta E ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado E ainda não tem Gravadora? Venha para a Gravadora Grava Music Do Brasil A sua gravadora Envie o seu material GravaMusic Arroba Gmail Ponto com Ou ligue 35 3291 3378 TV Grava Um novo jeito De ver TV Tchau 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 Abertura Pensou em modas? Bela Bonita Boutique Roupas, saias, blusinhas, joias e muito mais Para você ficar cada vez mais na moda Bela Bonita Boutique Rua João de Souza Sobrinho, 820 Alfenas Telefone 99921 1785 Venha conhecer a nossa nova coleção de outono-inverno Bela Bonita Boutique Programa Viola do Brasil com Elton Reis Um desfile de sucessos na sua TV Artistas de nome e novos talentos Programa Viola do Brasil com Elton Reis Sábado, às 20 horas Rede Grava Um novo jeito de ver TV Voltamos ao programa Belmonte Amaraí Já vou falar aqui também Continuando nos pais Nos grandes colaboradores Nosso apoio que tem no programa também Troia Boots Troia Boots www.troiaboots.com.br Alô Renato Toda a equipe lá Troia Boots Em Jeriquara, Estadão de São Paulo DDD 16 3134 1131 3134 1131 Belmonte Amaraí calça Troia Boots Troia Boots calça Belmonte Amaraí Rapaz, eu vi Será que eu falei errado? Não falei não Ele escreve o nome da dupla Assim, né? Na bota É, tá lá escrito Mas rapaz, fica bonito Que até bria Até tem que trazer essa bota Falar bria mesmo Não é brilho não É bria Se você quiser Vem escrever Vem bordado Belmonte Amaraí O nome do artista Que você queira Em cima No peito do pé Assim Como eu mostrei anteriormente Aí A cruz, né pai E também E também Vem a imagem Da sua Santa de devoção Ou seu santo Entendeu? É assim por diante E Paulineres Transportes Paulineres.com.br Em Alfenas Grandes incentivadores Que nos apoiam Aqui também no programa Ruizinho Veículos Em Alfenas 3292 1602 DDD 35 Um abraço pra ele, senhor Bom E vamos cantar mais uma moda Vamos oferecer essa pro Carlinho Lá em Ituverava E também pro Iripinho, né? Sem dúvida Essa dupla aí Nossos amigos Dupla de dois Alô Carlinhos Ituverava Grande abraço Primeiro e Segundeiro Obrigado pelos apoios Credo em Cruz Ave Maria Olha que fria que eu fui entrar Tava amarrado em uma fogueira E aproveitaram para me casar Eu deveria estar Eu deveria estar num grau bem alto Quando aceitei me casar com ela Eu boto culpa na maldita pinta Que me complicou com o efeito dela Credo em Cruz Ave Maria Olha que fria que eu fui entrar Tava amarrado em uma fogueira E aproveitaram para me casar E aproveitaram para me casar Eu me arrumo pra sair sozinho A minha mala A minha mala diz que vai atrás Lá no forró é meu freio Oh, irmão Esta tentação Não aguento mais Credo em Cruz Ave Maria Olha que fria que eu fui entrar Tava amarrado em uma fogueira E aproveitaram para me casar Tô decidido Tô decidido, vou meter o pé Esta mulher eu não quero mais Que o meu caso sirva de exemplo Veja o estrago que a bebida faz Credo em Cruz Ave Maria Olha que fria que eu fui entrar Tava amarrado em uma fogueira E aproveitaram para me casar Tô decidido, vou meter o pé Essa mulher eu não quero mais Que o meu caso sirva de exemplo Veja o estrago que a bebida faz Credo em Cruz Ave Maria Olha que fria que eu fui entrar Tava amarrado em uma fogueira e aproveitaram para me casar Credo em cruz de Maria, olha que fria que eu fui entrar Tava amarrado em uma fogueira e aproveitaram para me casar Tava amarrado em uma fogueira e aproveitaram para me casar Alô você, você que tem a sua empresa, quer divulgar a sua marca, quer divulgar o seu trabalho, a sua empresa, o seu comércio É só entrar em contato aí, está passando aqui embaixo Falar com o Elton Reis aí, pode ligar, DDD 35 3291 3378, telefone fixo Ou então você diz, ou então fala pelo zap no 35984227749 E que o pessoal também, né, meu filho, é o seguinte Tem muita gente que grava um CD bonito e não tem onde divulgar Fica aí pensando Vem pra cá com nós Gastei um dinheirinho e não tem onde divulgar O pessoal não divulga, as rádio não toca Tem que pagar para tocar Aqui nós cobra um milhão de reais, mas tem troco, né É, mas tem troco É brincadeira, gente Ele falou, você tem muito show esse ano Falei, ó, quanto custa seu show? Falei, é mais ou menos 200 mil reais E quanto show você tem? Falei, eu não peguei nenhum até agora, né Tudo bem Lembrando você também que é fã, amante, apreciador de Belmonte Amaraí Quer vir assistir o programa? Entra em contato também, está passando aí embaixo Você pode vir aqui como está o seu Manuel hoje Como professor Jolie Como o Gaúcho, está aí também Está todo mundo aí, bate É, pessoal, vem lá do Rio Grande do Sul Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil A sua gravadora Envie o seu material GravaMusic, arroba, gmail, ponto com Ou ligue 35 3291 3378 TV Grava Um novo jeito de ver TV É, pessoal, vem lá do Rio Grande do Sul Em Alfenas, casa de carnes, boi bom Ovos, frangos, carvão para o seu churrasco Refrigerantes Pensa naquela carne para o seu churrasco Para o seu almoço de domingo Para o seu dia a dia A melhor carne de Alfenas Rua Murilo Magalhães, 241 Jardim América 1 Aqui em Alfenas Disque Carnes, 3292-2738 Casa de Carnes, boi bom Voltamos ao programa Belmonte Amaraí E na sua hora recebendo o senhor Manuel Grande fã, amante e apreciador Conforme eu disse anteriormente O fã que quiser vir passear Apreciar o nosso trabalho Ver como é que a gente grava o programa Às vezes não conhece o artista, a dupla Venha para cá, com certeza Faça contato aí com o Elton E venha como fez o senhor Manuel Tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado Prazer em recebê-lo Obrigado Uma alegria muito grande O senhor sabe muito da história, né? É um pouco, né? Um pouco, né? Primeira coisa que ele perguntou E aí, tudo bom? Seu pai não chegou Eu falei, ainda não, tá chegando Aí ele falou, e aí Yasmin? Olha lá Ele já sabe Então sabe muita história História da gente História da família História da música sertaneja Como também com Pedro Bento E vamos mandar um abraço já Quem sabe nós marquem uma hora Para não encontrar com o senhor Valdomiro Bariano Hortense Lá no Goiânia, né? Essa é a minha vontade, né? É, nós vamos chegar lá Se Deus quiser, né, senhor Manuel? É, se ele quiser nós vamos, né? Nós vamos, sim Tá vivo aí, tá firme e forte Apesar da idade Mas tá Tão que nem prego na areia, né? É Temos que tentar, né? Fala com ele aí, meu pai Pois é, Manuel Vou falar Manuel Porque eu não pinto cabelo, né? Quem pinta é minha mulher Então É de jeito Mas Você não sabe da alegria Da minha satisfação Pessoal lá de São Paulo Ter esse carisma, né? De sair de lá De São Paulo Pegar um ônibus Vim aqui Para visitar o nosso programa É quase 400 quilômetros Pois é O senhor veio de São Paulo mesmo São Paulo São Paulo, capital É, da Zona Leste Olha aí Pode falar A cidade patriarca A cidade patriarca Olha só E ele acompanha pela internet Então Tanto pela internet E ele pegou Vem de ônibus mesmo São Paulo Vem de ônibus Vem de ônibus É um motivo de orgulho Um motivo de alegria mesmo De satisfação Porque É A recompensa Quer dizer Não tem dia Não tem hora pra vir, né? Agora depois Quem sabe Deus planejou pra mim Pra nós E agora com o filho Depois de 55 anos, né? Encontrar a pessoa Que é igual o Manuel Porque a gente Conhece muita gente Nesse país Muita gente Muitos fãs Cada um tem uma forma De manifestar, né? E quando a gente Encontra Essas pessoas Eu digo de coração De alma É gratificante demais Eu não tenho nem palavras Pra agradecer Porque Que seria do artista Se não fosse o fã Que Difunde a gente Ajuda A gente Leva O nome da gente Fala Eu comprei um disco Do Belmonte Amaraí Eu comprei um disco Do Tião Carreiro Do Tonico Tinoco E leva Pros parentes Em casa Manoel Deus abençoe você Cada vez mais Eu que agradeço Essa oportunidade Dada pelo Elton E vocês Essa era a minha alegria De conhecer vocês Obrigado Agora me fala uma coisa Se o senhor tem alguma coisa A falar Pode falar Aquilo que o senhor Tinha alguma vontade De perguntar Pro seu Pô Pro seu ídolo Queira ou não O senhor está do lado dele Então o senhor pode perguntar Pode abraçar Aí o senhor tem alguma pergunta Pode fazer agora No ar Não é mal vivo Não Já 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 matou a vontade Já matou a vontade Aí Tá vendo Ele que tantas vezes Eu tenho certeza Quem sou eu pra dizer Que tenho hoje 38 de janeiro E a história do meu pai Com 55 de carreira O senhor Manoel Ali como diz Quantas vezes Eu creio que Deva ter ouvido Talvez assistido em circo Alguma coisa assim Eu não sei A gente encontra O ídolo da gente Aconteceu isso já comigo A gente fica sem palavras Acaba perdendo até A oportunidade de fazer Uma pergunta Alguma coisa É isso mesmo É isso mesmo Fica meio com a voz embargada Aquela coisa Então eu entendo Porque realmente É isso que acontece E E diante do meu pai Pai eu quero dizer uma coisa Isso o Elton me falou Agora essa semana Talvez Eu ainda Eu mesmo Eu que estou tão recente Dando continuidade A essa história A essa bandeira Não tenha conhecimento Mas o senhor ainda também Com todos os 55 anos Não tem conhecimento Do tamanho do nome Da história O quanto É assim A gente Ah não É famoso Foi famoso Meu pai Tudo tem história É famoso Mas não tem ideia O quanto de fãs Como sair de lá Ele veio Agora eu vou contar Agora é a parte Que não era para contar O senhor Manuel Acabou chegando na rodoviária Acabou a bateria do celular Veio de a pé Aqui para a TV Gente E coitado Ele não teve como Contar que está conosco Perdeu Não tinha né Não tinha jeito De comunicar Agora vocês sabem Quantos quilômetros Da rodoviária De Alfenas Até aqui Na TV Quase quatro quilômetros É isso mesmo E rodar Não sei a idade do senhor Mas poxa Eu joguei futebol Tudo bem Eu fui atleta Mas poxa não é fácil Tem coisa que pague Não há dinheiro Quando a gente tem um ideal A gente não sente a distância Poxa Nossa gratidão sincera Alô você fã Onde quer que esteja Nesse mundo de Deus Eu fico feliz demais Fico agradecido E nem vai decido com isso Pode crer De coração mesmo Agradecido mesmo Pois é A gente faz uma programação Um roteiro Olha só como é que é legal A gente jamais esperava Receber fãs aqui no programa Que as vezes o fã Não tem como ir num show As vezes não tem como chegar E ir numa outra TV Pô ele saiu lá de São Paulo E a gente normalmente As vezes vai em TVs lá Olha só E não tem o contato Ninguém passa um contato Pra ele chegar até nós E chegou né Subanão Graças a Deus É graças a Deus Através do Elton Eu cheguei até aqui né Graças a Deus Igual já aconteceu Através da Rede Grava Através do Facebook Outros amigos Por exemplo Valdir Alciate Alô Valdir Alciate Em Aguaí Ele falou que tentou Entrar em contato Nas rádios Em São Sebastião do Paraíso Ligou em São Paulo Ligou não sei aonde Eu não conseguia falar Com meu pai O Valdir Alciate Ele é o proprietário Simplesmente da família Alciate Do circo Alciate Onde meu pai Começou trabalhando E aí teve A hora que ele perdeu O contato com o Elton Eu fui piludo do circo O senhor foi piludo né E até hoje Piludo é aquele cara Que você sabe Que é piludo dele Fica estaca Arranca estaca Põe aquele Masturã Grãland lá Chica lona né Entendeu Um dia Pegou uma cobra lá E tava Não tinha mistura Mas tirou Cor da cobra E comiu a carne Na sua oferta Tá certo Não mas é verdade Agora voltando meu pai Eu quero dizer que Através disso São contatos Que a internet hoje Chega onde E a TV não chegava Às vezes um Um fã que conheceu O artista Puxa vida E devagarzinho E devagarzinho Eles vão chegar lá Viu Elton Vocês não quiserem Pega Quem O Darlan O Darlan O Darlan tocava com nós É Tá no Mato Grosso Mato Grosso Desde 1927 Tento Pantaleão Mais ou menos É mais ou menos Do tempo do papai É por isso que quando É por isso que quando nós começamos o nosso programa aqui com o Elton A gente falou Elton Vamos fazer um programa descontraído Autêntico né É bem Que as pessoas participem Que fique à vontade Sem frescor Não é aqueles programas de São Paulo Que a gente vai quase em todos os programas de São Paulo É cheio de roteiro É cheio de bichis Canais de televisão né Não é muita bichis demais né Com o maior respeito gente Não é verdade Então aí muita Muita frescura demais Coisa que desnecessária né Que a gente Eu acho que não precisa tudo aquilo Não é muita etiqueta Muita Não Rasgação de seda Viu meu pai Tudo bem que o horário É uma frescura demais Sem dúvida O horário tudo gera custos Mas O nosso programa vai ser à vontade Só na época Não é porque Tá à vontade Mas o cara é pelado também É isso Manão Dia de um né Mas Nossa gratidão pela visita Muito obrigado senhor Volte sempre E vamos Vamos nos encontrar Mas agora nós vamos Não é melhor contato mais Eu vou te desejar Um 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 mal pra você Tomara que você ganha Na lota Ozinho Te vejo sozinho Tá bom É quase que impossível Não joga Muito obrigado Obrigado Nossa gratidão Um abraço A família Um abraço A família toda Todo aquele bairro maravilhoso Que a gente conhece lá em São Paulo Que mora em São Paulo Cidade patriarca Patriarca Mas com a vida inteira A gente Praticamente quase 30 anos Em São Paulo E um abraço Um abraço pra todo mundo Pra quem é fã Da música do Belmonte Maraí Pra quem é fã Da nossa música sertaneja Tá Manão Leva o nosso carinho Tá bom Fala que nós estamos aqui Pessoal quiser vir aqui Sem dúvida E também estamos recebendo Aqui agora Também nesse mesmo programa Professor Jolie Aqui é tudo assim Tudo descontraído Eu adoro tanto Cheia de flores Tá gravando Ela dica Ele é segundar também Ninguém compreende Tudo bom né professor Tudo jóia Que satisfação Que honra Que alegria Né Estar ao lado desses mitos Da música sertaneja Da música caibira Né O Amaraí É o que representa Né De mais tradicional Eu quero Inicialmente quero agradecer O Elton Né Que tá dando essa oportunidade De que o público Admirador Grande admirador Como eu Possa ter esse contato Direto né Com esses Monstros da música Né Belmonte Amaraí Isso é muito bom Agradeço em primeiro lugar A Deus Né Por ter essa oportunidade Depois aqui Ao Elton A essa dupla aqui Imbatível É o que há de melhor Na raiz É Da música caipira Da música sertaneja Né Então Grandes nomes como Miltinho Rodrigues Estibagi Belmonte E o Amaraí Aqui conosco Né A dupla Belmonte Amaraí Na minha opinião Foi imbatível Com todo respeito A todos Né Imbatível Né E somente uma pessoa Com talento De Deus Poderia dar continuidade Nessa história Que é o Francis Júnior Né Somente uma pessoa Com Né Dotada por Deus Poderia dar continuidade Nisso Eu gostaria Até de agradecer E também Lembrar Que em 1991 92 Eu fiz cursinho Em São Paulo E a Minha irmã Eu tinha dado Uma fita Do Belmonte Amaraí Para o motorista Do ônibus Charqueada Pirescaba E eu não estava mais Fazendo aquela linha Que eu estava fazendo Cursinho em São Paulo E minha irmã Estava fazendo aquela linha E o motorista Gostava demais Belmonte Amaraí Colocou a fita O CD Na época não tinha CD Era fita cassete Né Muito obrigado E ela se emocionou demais Chorou Escreveu uma carta Né Que ela estava com saudades Mas quando ela ouviu A música do Belmonte Amaraí Que é o que eu gostava Né E gosto até hoje Ela me escreveu uma carta Então foi um dos momentos Mais bonitos Com a minha irmãzinha Aurora Jolipena O meu filho O João André De 12 anos É grande admirador Ele estava partindo Por alguns estilos de música Que eu não gosto Né E aí Como é que eu vou resolver isto Eu peguei E coloquei Uma seleção do Belmonte Amaraí Ele deixou as músicas Que eu não estava gostando E eu tive que Chegar a proibí-lo Porque ele estava ouvindo Dia e noite Música do Belmonte Amaraí Tem 12 anos Então É uma alegria enorme Porque as grandes emissoras Estão esquecendo O Elton Reis Está fazendo Aproximar o público Raiz Aqueles que realmente amam Essa história Tão bonita Trazendo aqui Esse papel Feito aqui Nesse programa Belmonte Amaraí É um exemplo Até para as grandes emissoras Que enquanto eles estão lá Com etiqueta Com burocracia O Elton vai aparecer No cenário mundial Com muito mais força Do que grandes emissoras Com certeza Um grande merecimento Sem dúvida E a gente Como dizem Eu sempre falava para ele Eu estou em Alfenas Há 11 anos O professor é doutor também Enfim A gente vinha Algumas vezes Dizendo Eu estou com o meu programa A TV e tal Viemos aqui E falei E o padre Alessandra Falou para ele Para o meu pai também O que vem por aí No mundo No Brasil e no mundo Chama-se web A web TV web Seja ela qual for Enfim O povo está só no celular O povo está só aqui Não é verdade Pouco fica em casa E os que ficam ali Esquece da TV Já pegam coisa Então com certeza Uma iniciativa maravilhosa Que ele tem resgatado A violerada toda aí É irreversível Isso que o Belmonte Está dizendo É irreversível As grandes emissoras Podem sentar e chorar Porque agora Via web Democratizou Popularizou Viu Eu estou vendo aqui Um grande crescimento Para a Rede Grava E a alegria Eu quero voltar aqui Com meu filho João André Mandar com carinho também Um abraço para minha mãe Dona Marília Então é essa a alegria Para não tomar tanto tempo Eu gostaria só de fazer Alguns trechinhos mínimos Aqui Com essas Com essas feras Um dia de manhãzinha Ao percorrer a fazenda Encontrei com minha prenda Que passeava sozinha Eu disse Oh minha querida Não sabe quanto te quero Eu sou um moço sincero Eu sou um moço sincero Que teu amor solicita E terá que Deus permita Eu ser teu amor primeiro Desde que vim Que te quero Desde que vim Que te adoro Lindo, 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 lindo Que maravilha Estou muito satisfeito Isso aqui para mim É como se eu tivesse ganho Na mega cena acumulada Está jóia? Obrigado Professor, muito obrigado Pela presença Obrigado por se deslocar De tão longe E vir aqui assistir E estar ao nosso lado Nossa gratidão sincera Pelo carinho E com carinho Quero levar o boxe Com certeza Um abração Você vai levar sim Professor, desculpa O nosso português aí Mas se assim se cesse Como é que não foria, né? Parece que não Mas a música Desde que te vi Ela tem uma desinência verbal Uma concordância verbal Eu cheguei da aula De português Em cima dessa música Pois é Obrigado E nós fomos E nós vordemos Que honra Que honra Para nós Bola de comercial Nós voltamos já já Com mais no programa Voltamos já já Você canta E ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado E ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil A sua gravadora Envie o seu material Grava Music Arroba Gmail.com Ou ligue 35 3291 3378 TV Grava Um novo jeito de ver TV Rádio Rádio Envie o dia E Horizon A CIDADE NO BRASIL Rodrigão Beer Store Cervejas, refrigerantes, bebidas destiladas, água mineral, gelo e carvão, alimentos secos e molhados A melhor loja de conveniência de Alfenas, Rodrigão Beer Store Ligue 3291-7495 Rua João de Souza Sobrinho 901, Vila Betânia 2, Alfenas Voltamos com o nosso programa Belmonte Amaraí Hoje nós vamos receber aqui o Wesley e Tiago Wesley e Tiago que é de pós de caldo, né? Chega pra cá meninos! Muito bom menina! Chique no último! Ó, bom demais! Prazer imenso! Emoção estar aqui junto com vocês aqui E agradecer a oportunidade aí pro pessoal da TV Grava aí Abração a todos os telespectadores do Wesley Aí, aí fala com... E agora meu pai? Apresenta o Tiago aí Beleza, Tiago? Beleza, Tiago? Pô, tudo bom demais Ainda mais na presença de vocês Nós desde pequeno ouvimos muito Belmonte Amaraí Tivemos muito como inspiração E pra nós é um prazer muito grande estar aqui Obrigado! Você sabe, eu tava vendo vocês tocar ali Vocês são lá da terrinha que a gente gosta muito Posto de Carda? Posto de Carda lá da terra do vulcão, né? Bom demais, gente Bom, e quanto tempo de carreira aí meninada? Como é que tá aí os projetos? E quanto tempo de carreira, né? Graças a Deus aí Estamos com 20 anos de carreira já Somos dois irmãos aí Dois irmãos? Isso, lá de Posto de Carda Começamos molequinho Tinha oito, ele tinha dez E tamo aí há 20 anos lutando Final do ano passado conseguimos lançar Nosso primeiro trabalho autoral aí Tamo trabalhando aí E a maioria das canções são de autoria de vocês? É, são... Tem 13 músicas Seis músicas de composição do nosso pai Daniel Mafra Que é um grande compositor lá da cidade Já foi finalista do Viola Todos os Cantos duas vezes E tem duas minhas E tem música do pessoal da região também Vem lá uns parceiros nossos E logo vamos trazer Eu sou o Daniel Mafra Que é a mãe, né? Ó, se Deus quiser Vamos trazer, sim Tá escalado já Como já você viu Que gente meia esse Né, ô diretor? Qual é dos dois que mexe com o pinico? Pinico? É Pinico da Viola, né? Pinico da Viola Ah, tá Os arranjos da Viola? Sou eu que faço Eu que faço os arranjos Viola e Viola É, aí É o pinicado da Viola Acabou que não chega pra gente E fala assim Chopinio da Viola aí Então, nesse caso aí Sou eu mesmo que faço Ele ficou meio tímido Meio com medo Mas não era nada Na dúvida Você fala É o outro que faz, né? Já joga por mão, né? Mas brinca que ele é Meio violento no instrumento Aí nós falamos que ele é largo Que se ele der um passo pra trás Ele cai dentro dele mesmo Nossa senhora O menino Eu vi uma solar adaiada dele ali Falei O menino é meio Pó Fala Lar Que é o trem É entrepaiado Mas vamos de moda Aqui nós vamos cantar A primeira moda aí Vamos fazer Essa primeira É do compositor de Belo Horizonte O de Souza A gente teve o prazer De conhecer ele na cidade São José do Rio Preto E brincamos com ele lá Dei uma murtada ali Ela falou Ó, tem moda boa aí Ele mandou esse pagodão Uma letra muito atual Chama Barco do Benefício Bora de moda Wesley e Thiago O mundo está bem mudado E a cada dia muda mais Já vejo o fim da pobreza E a riqueza vindo atrás Vai chegar o que eu digo O pastolho é o cotidiano Tudo é oportunidade E o freguês que sai ganhando O barco do benefício No porto vem atracando É a festa do consumismo E o povo embarcando Antigamente eu via poucos carros circulando Só podia comprar carro Quem tinha tudo sobrando Condução durava muito e muito tempo Ia rodando Hoje em dia virou moda Trocar o carro todo ano O barco do benefício No porto vem atracando São 60 prestações E o povo só embarcando Vejo na televisão Um anúncio importante Última oportunidade É a promoção gigante A moda do IPI Taxa zero está chegando É o dia do altilete Todo mundo aproveitando O barco do benefício No porto vem atracando São 10 prestações Sem juros E o povo está embarcando Um dia desses lá em casa Recebi uma ligação Atendi o celular E logo veio a informação O senhor foi sorteado E o seu prêmio está chegando Basta dar seu CPF Pra eu estar verificando O barco do benefício No porto vem atracando É só passar o cartão E o povo embarcando O barco do benefício No porto vem atracando E a turma do consumismo Está entrando e acomodando Ilusão da vida fácil Com o pobre está acabando É a tragédia sendo feita A lotação está esgotando O barco não vai partir Se não tem alguém no comando Só Deus pra estender a mão Ou acaba naufragando Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora GravaMusic do Brasil A sua gravadora Envie o seu material GravaMusic Arroba Gmail Ponto com Ou ligue 35 3291 3378 TV Grava Um novo jeito de ver TV A gente não tem gravadora A gente não tem gravadora E aí E aí Se inscreva no canal. Em Alfenas, Madeiras Tangará da Serra. Tudo em madeiras de qualidade. Tábuas, MDFs compensados, madeirites, telhas impermeabilizadas de alto padrão de acabamento e muito mais. Madeiras Tangará, você conhece, você confia. 28 anos de tradição. Avenida Governador Valadares, 1642. 3291-1441. Alfenas, Minas Gerais. É o nosso programa Belmonte Amaraí. Obrigado você que tá aí na sintonia. É o amigo telespectador de todo mundo e também do Brasil. As grandes duplas sertanejas, nossos grandes amigos que tá aí sempre curtindo a gente. Muito obrigado. A gente fica feliz demais. E a gente viaja por esse Brasil. lá fora, tem muitos causos pistorescos que a gente acha engraçado demais, né? Cheguei a fazer um show aí, não faz muito tempo não, acho que uns três meses atrás. Faz um ano. Faz mais de um ano já. Tem que falar porque senão, pô, vai, mas já tão recente assim. Acabou que chegou, eu falei, você é o José de Camargo. Falei, não, não sou o José de Camargo. O senhor parece o Mococa, falaram. Falei, igualzinho, branco do Zói, né? É. Aí eu falei, o José de Camargo. Falei, não, sou, não. Falei, é, Macarça e Guargo, né? Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, ele já tinha tomado uns queroseno a mais. Tem menino novo, assim, igual os meninos aqui, igual a nós, assim, né? É, moleque novo. Eu falei, primeiro lugar pra mim é o Melhoras Henrique. Segundo lugar tinha um carreiro perdido. Terceiro lugar é o senhor. Falei, tá bom. Aí eu falei, porque eu sei, ele ia falar o ícone na música. Ícone, ícone, é. O senhor é a íngua da música, senhor, né? O senhor é uma íngua, né? Aí foi eu elogiar, acabou ensurtando. Primeiro já não sabia quem que era, né? Mas isso aconteceu também. Quando eu falei de Mococa, é verdade. Isso aconteceu em Monte Alto, no estado de São Paulo. Passou um rapaz, era até da festa, meio festeiro lá. Ô, prazer, recebeu isso aqui, senhor Mococa. É, pra você ver, não tem nada a ver, né? Alô, Mococa, paraíso, abraço, cê diz, curma, mas é verdade. Doida, cê não entende. O que é isso, ó? Aí numa outra oportunidade... Tá doida, o que é isso? No último ano que teve showmício no Brasil, foi em 2004. E nós távamos fazendo pai e filho em 2004, em Guaíra. Em um show lá, e meu pai com o violão aqui, assim, e eu... Não, como é que é? É, Amaraí entrava primeiro, Amaraí e Francis Júnior. Nós não tínhamos retomado o nome Belmonte Amaraí, a história, né? Pra dar sequência, obviamente. E aí, meu pai, pé na escada, assim, com o violão aqui. Nós dois tocando, naquela época os dois tocavam, né? Hoje não toca mais nada, não, é brincadeira. Mas na época, hoje, o pai e a banda tocam, enfim. E eu aqui. Aí chegou um senhor de chapeuzinho de pai, na maior simplicidade. Ô, showmaraí, o senhor vai tocar agora? Ele pegou e falou assim, não, eu vou atravessar aqui e vou lá capinar café. Tá parecendo o senhor Saraiva, né? Essa vai pro pão do Benedito, é, ué? Tolerância zero. Tolerância zero do homem. Não, eu vou atravessar aqui e vou lá capinar café do outro lado, viu? É, desse jeito, homem, é mais ou menos assim, né, ué? De vez em quando, né? E você acha que é bom dar lugar pro zero e cantar a moda? É, vamos cantar. Wesley e Thiago, qual que é a moda agora? Vamos fazer pra vocês agora uma moda muito bonita do nosso amigo Adão Nildo e do Tony de Souza, lá de Santa Rita do Passa 4. E o Tony de Souza é lá de Porto Ferreira. A moda muito bonita que nós fizemos chama-se Viola Benta. Bora de moda bonita, Viola Benta, Wesley e Thiago. Belezeira. A viola bendita enfeitada de fita está sempre bonita em encontros de reis. É uma moça sagrada por mim abraçada, cantando a chegada, a tradição se fez. Chega o início do ano, vai emocionando, dançando e cantando todo camponês. Uma prenda oferece fazendo uma prece, com suas dez cordas a Deus agradece a visita dos reis. A viola abençoada por mim é amada, está sempre afinada, embalando a canção. Vaz do velho um menino é obra do divino, seu som cristalino orgulha o sertão. A multidão festeja onde quer que ela esteja, em festa sertaneja ou festa de peão. Brilhem aparecida, lá ela é vencida, na terra querida é muito aplaudida. Ele nos traz a benção. Aqui o programa de dupla de peso ainda vem uns amigos pesados, né? Pra tocar e pra cantar também. Tô falando de peso e gordura não, gente. Você já leva pro outro lado, né? O telespectador, eu falei, peso de tocar mesmo. Falou depois do show. É porque isso aqui não é gordura, é fofura, né? Fala pra isso. Agora o mais tradicional, o povo não fala mais, não quer falar mais português, é airbag que nós temos. Aí é o seguinte... Um airbag bem bom, bem meio... Deixa eu contar um caso pra vocês. O senhor vai acabar de cantar, você vai ter a luta livre. Ou sumou, melhor dizendo. É só eu que vou ficar de fora, né? Eu vou ser juízo. É, tadinho, né? Bom, gente, que alegria poder receber o Wesley e o Thiago no nosso programa. Aqui é um programa bem descontraído, sem dúvida. E os meninos gostam de uma prosa também, né? Fazer bagunçado, dá risada, né? É bom, né? Mas aqui tá parecendo o programa do Faustão, né? Nós falam, não deixam vocês falarem? Pode falar. Tá bom demais, velho. Vocês são a inspiração pra nós. Programa do Seis, nós estamos aqui só pra acabar de dar um brilhinho. Porque o brilho já tá com seis, né? É do Seis também. O que é isso, gente? Eu quero dizer o seguinte, em projetos. Além desse projeto novo que vocês têm aí, projeto futuro, o próximo, ou ainda vai continuar trabalhando por um bom tempo esse trabalho? É, ele tá bem recente ainda, né? Mais ou menos seis meses. Então a gente ainda tá trabalhando nesse CD, né? Com essas modas ainda, tal. Dando a divulgada, rádio. E assim, graças à oportunidade aí da TV, igual a TV Grave e algumas outras que dão oportunidade pra gente. Por enquanto, vamos trabalhar nesse. A gente já tava liando algumas músicas pra um segundo trabalho, mas por hora, divulgando esse aí, um CD Rastros de Saudade. Rastros de Saudade. Ô, Tiago, e fala uma coisa pra nós aqui, e pro público aí. O pessoal quiser contratar, qual o telefone pra show aí? Ó, isso aí é fácil. Apesar de nós tocar a moda caipira, nós temos esse negócio de Facebook também. É, aí, aí. E isso que é importante, tá bem? É só procurar lá, Wesley Thiago, Posto de Caldas, lá na página do Facebook. Vocês vão encontrar lá toda a nossa agenda, os locais onde nós estamos tocando. E quem quiser também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, Wesley Thiago, arroba gmail.com, ou pelos telefones também, 359-8803-3526. Aí consegue falar com a gente lá. Repete de novo isso aí. Repete esse número de novo. 359-8803-3526. Aí consegue o CD, sabe a nossa agenda, sabe tudo que você precisar de nós aí. Alô, prefeituras, alô, todo o pessoal que contratar, guarda a sua fé, levar uma festa, um joleirada boa mesmo. Tá aqui, ó, Wesley Thiago, viu? O programa é um monte de amarela e assina embaixo. É, pode levar a noite também. É, né? Então eu tô falando pra você, o meu nome tá parecendo com o Teodoro. Alô, Teodoro! Ô, Imagem, um abraço pra você, viu? É, é. É bom demais. Vamos já vir mais um... Qual que é a moda que nós vamos cantar? Vamos fazer, é. Só deixar um... Contar uma história aqui. Isso, e manda uns abraços. E manda uns abraços. Manda um abraço pra Posta de Calda, pros parentes e tudo lá, o pessoal da Associação de Violeiro, que nós fazemos parte lá. E agradecer a oportunidade de uma vez. Prazer imenso pra gente estar aqui junto com vocês. porque no ano de 2003, a gente era molequinho e fomos julgados pelo seu pai no festival Menino da Porteira. Ai, cavalo! A gente cantou na época o Cavalinho de Pau, a música e a composição dele, até. E ele falou a nota ao vivo assim, né? Não, nós não vimos, mas ele deu a nota lá, mas foi assim, só de cantar pra ele na época, foi um prazer imenso. E hoje estar aqui na presença dele, na sua também, pra gente... Olha a honra. É, é uma honra mesmo. Ah, vocês ganharam ou perderam? Ah, acho que ficamos entre os dez, pelo menos, viu? Ah, isso aí ficou em segundo ou terceiro no máximo. É, quando perde, nós não lembramos muito a colocação, quando fica em primeiro, você lembra na hora. Não, tá ruim, eu tenho certeza que não deu, não. Você lembra o trechinho dela? Vai lá. Vai lá, faz a capela. Cavalinho, meu cavalinho, sempre alegre a galopar, deixe que eu sonhe sozinho, não me faças recordar. Aí a letra é do homem, a composição é Maraí Clóvis Brudelli. Isso aí, isso aí. Gente, muito obrigado, prazer tê-los aqui no nosso programa, voltem sempre que possível, viu? Mas vamos cantar a moda pra despedir da turma aí. Verdade, vamos de moda. Então, essa moda é a composição do nosso pai, Daniel Mafra, parceria com a gente aí, o Tiago que fez o repico lá da viola, o pinico. Memórias da Infância, música muito linda, e a letra. Obrigado, Wesley, obrigado, Tiago. Valeu, gente, brigadão. Vamos de moda. Bora lá. Saudades que trago em meu peito me faz recordar Da vida boa lá da roça Da velha palhoça Meu antigo lar Casinha de pau a pique Com a cobertura feita de saber Um fogão de lenha aceso A fumaça subindo Pela chaminé E quando era de manhãzinha Minha mamãezinha já estava de pé Trazendo fartura na mesa Com delicadeza Servia o café Vai saudade E vai buscar Lembranças do velho ranchinho E daqueles tempinhos Que não vão voltar Tem coisas que nem mesmo o tempo Consegue apagar Fechando os olhos Eu vejo Meu chão sertanejo Os canários cantar As aves soltas no terreiro O curral, o mangueiro E o grande pomar O toque, toque do mojolo Parece que ainda consigo escutar E o barulho da cachoeira Descendo a pedreira Me faz recordar No bailado das andorinhas Que ali sempre vinha Pairando no ar Vai saudade Vai buscar Lembranças da minha infância Tempos de criança Que não vão voltar Me lembro da velha igrejinha Onde eu ia rezar Recordo da professorinha Também da escolinha Onde eu ia estudar Na sombra da velha paineira Onde todas as tardes Eu ia esperar Papai que vinha lá na estrada Trazendo a boiada Para descansar Ali quando a noite caía A família reunia E cantava ao luar Jamais eu imaginaria Que tudo isso um dia Viesse acabar A saudade vai ficar O tempo apagou minha história Mas minha memória Não vai apagar A saudade vai ficar O tempo apagou minha história O tempo apagou minha história Mas minha memória Não vai apagar A saudade vai ficar A saudade vai ficar A saudade vai ficar A saudade vai ficar O tempo apagou minha história Com a saudade vai ficar A saudade vai ficar Legenda Adriana Zanotto